A paz do céu, meus irmãos, cantor Halenso, vamos te honrar! Quem dá mais por estas verdes sujas? Quem dá mais por este manto garbesí? Maculado pelo sangue inocente que era o seu Ainda mais porque ninguém se manifesta Até parece que não tem valor Este homem todo retalhado Ele é o amor Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem prezou a vida pra saber Se o dinheiro paga a liberdade De alguém condenado a morrer Quem traçou o seu itinerário Pra Caicota ter o seu caminho Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos Ele é o tudo que nós temos É o rei, não é ninguém comum Apesar de não ter prata e ouro sobre sua cabeça Mas ele tem o vinho que é melhor Quando fala é uma canção Que se canta Quem canta, quem canta, arrastou o peito ao meio Sabe o coração Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem prezou a vida pra saber Se o dinheiro paga a liberdade De alguém condenado a morrer Quem traçou o seu itinerário Pra Caicota ter o seu caminho Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos Quem traçou o seu itinerário E aí Segundo, aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.